Fala pessoal, pois é, vai ter paraibano participando do campeonato na Copa Mundo de Futsal lá no Paraná, inclusive fazendo parte da comissão técnica de uma equipe dos Estados Unidos. Quem vai explicar melhor essa história pra gente é o Daniel, aqui de Campina Grande, que vai participar dessa competição. Daniel, que competição é essa e como é que vai ser sua participação e o pessoal aqui de Campina Grande lá com essa equipe dos Estados Unidos? É, boa tarde, né? A gente vai participar aí da Copa Mundo de Futsal, é um dos maiores torneios de base que tem no Futsal agora no mundo. Equipes de todo mundo vão estar participando, o Barcelona, o Magnus aqui do Brasil, equipes da Austrália, Argentina, Japão. E assim, eu joguei por essa equipe de Futsal quando eu estava estudando numa faculdade em Nova York e agora faço parte da comissão técnica, né? Então com isso a gente está levando um atleta daqui de Campina Grande também, que vai se juntar com os atletas americanos e também algumas contratações de brasileiros para que a gente possa fazer um bom campeonato, né? Tivemos uma chave muito pesada, né? Onde tem o melhor time do Brasil que é o Magnus e também o Barcelona, uma potência mundial no Futsal também. Esperamos que a gente possa fazer um bom campeonato aí e representar bem agora os Estados Unidos, né? A bandeira dos Estados Unidos. Agora, Daniel, eu queria que você falasse sobre as datas, vocês já vão viajar no próximo domingo, quando é que vai ser esse campeonato e como é que o pessoal pode acompanhar também através das redes sociais? Isso. O campeonato começa dia 16 até o dia 23, né? Um campeonato de tiro curto. É um grupo com cinco times por cada grupo. As transmissões são para o canal fechado e também um link no YouTube da Copa Mundo de Futsal, tá certo?